Prefeitura de Belo Horizonte começa amanhã a próxima etapa da vacinação de idosos. A ampliação foi possível após a chegada de mais de 51 mil doses da vacina contra o coronavírus. Nessa nova remessa, os idosos de 80 a 85 anos que moram na capital serão vacinados. Todos os 152 centros de saúde da cidade vão funcionar de 7h30 da manhã até 13h30 da tarde para vacinar o público contemplado. A prefeitura espera vacinar 42 mil pessoas nessa faixa etária. Então vamos conferir os dias destinados a cada idade aqui no telão. Olha, vamos conferir o cronograma de vacinação. Pessoas com 85 anos de quarta dia 3 até sexta dia 12 na outra. Pessoas com 84 anos de quinta dia 4 também até sexta dia 12 de março. Com 83 anos de segunda dia 8 até sexta dia 12 também. Com 82 até 35 anos, terça-feira dia 9 até sexta dia 12. Pessoas com 81 a 85 anos podem se vacinar na quarta dia 10 até a sexta-feira, na próxima sexta-feira também. De 80 a 85 anos de quinta dia 11 até sexta dia 12. Relembrando então o horário, os 152 centros de saúde vão funcionar de 7h30 da manhã até 13h30 da tarde para vacinar o público-alvo. Os acamados com essa idade de 80 a 85 anos devem fazer o cadastro no site da prefeitura para poder receber essa vacinação em casa.